Olá amigos, bom estar aqui com vocês para começar mais um Ponto a Ponto que hoje recebe nossa amiga Josi Honora para falar sobre os transtornos mentais ou psicológicos. Então vocês já sabem, todos aí da Rede Amigo Espírita, só entrar no chat e interagir com o nosso amigo Neto que vai estar passando as perguntas, as questões de vocês aqui para vocês fazerem parte do nosso bate-papo. E vocês também que nos assistem pela TV7 Copina Grande, sempre muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Josi, obrigada pela sua participação. Eu falei transtornos mentais ou psicológicos, o nome correto é esse? Como é a anaclatura correta? Não, não, nós podemos usar os transtornos mentais ou psicológicos. Quando nos referimos especificamente a algum desses transtornos é que nós utilizamos, né? Esquizofrenia, depressão, né? Personalidade borderline, ou limítrofe, paranóide, aí vem os vários nomes. Mas o conjunto desses sintomas, né? Dessas síndromes nós chamamos transtornos mentais ou psicológicos. Para que a gente possa começar, como é que a ciência explica esses transtornos? Diana, é muito interessante. A ciência, ela não chega a uma conclusão, a um acordo, né? Para algumas seriam fatores externos ou exógenos, como é colocado. Meio ambiente influenciaria e haveria todo esse desenvolvimento. Há uma outra vertente que já coloca as questões endógenas, né? Internas, intrínsecas da pessoa. E é interessante que nós nos questionamos e perguntamos. Então, como é que nós vamos identificar que uma pessoa vai ter uma psicose? Porque geralmente ela já tem uma determinada idade. E se formos pegar a esquizofrenia, ela está a partir dos 15 anos até 25, a eclosão dessa psicose. E aí, a ciência nos coloca o seguinte. Quando nós vamos construir uma casa, eu estou fazendo essa analogia para que vocês entendam. Primeiro a gente tem o alicerce e depois a gente sobra a casa. Quando a gente está falando do ser humano, nós vamos ter uma estrutura que vamos chamar personalidade. E é na construção, na base dessa personalidade que nós trazemos a nossa parte, o híbrido, que é uma parte inata. Aí vem o ego e o super-ego. Ele, em algum momento da vida, vai trazer, vai ter um trauma, algum conflito e vai ficar esse registro lá. Quando nós crescemos, chegamos anos. Adolescência, fase adulta, algum fator externo vai desencadear essa cicatrizinha que estava lá na estrutura. Aí a gente fica perguntando, mas e aí, como é que a gente pode evitar? Não tem. A gente só vai saber que a pessoa teve e que ficou esse registro desse trauma, como ela diz a contar. Aí entra a ciência espírita, que para mim, ela tem um avanço enorme quando se trata dessas questões mentais. Nós indo no princípio da reencarnação, nós vamos trazer, e é assim que Joana coloca, que todas as enfermidades mentais, ela tem as suas causas, quer dizer, ela vai mais além, em vidas passadas, que ao reencarnarmos, nós trazemos essas ideias fixas nas nossas mentes e que vão desencadear os comportamentos desequilibrados ou de dissociação, como a gente coloca. Então, a própria doutrina, ela já nos traz esse entendimento diferenciado, né? Enquanto a ciência ainda não chegou nesse posicionamento. A doutrina já traz. É interessante porque se confunde muito, né? Eu trabalhei em uma instituição psicossocial e era muito interessante que nós tínhamos uma paciente, porque também tem essa classificação, né? Que é o diagnóstico. Quando não se encontra causas orgânicas ou determinados sintomas, né? Por exemplo, a esquizofrenia, a gente sempre vai ter delírios, alucinações e outros comportamentos. Então, tem vários sinais, de acordo com esses sinais, a gente fica numa observação e aí se dá o diagnóstico. E essa pessoa recebeu um diagnóstico de esquizofrenia. E ela narrava que muitas vezes ela chegava em uma determinada cidade que tinha um forte e quando ela colocava as mãos na parede, ela via os soldados metralhando, era os conflitos, as guerras com os negros, os holandeses que tinham ali. E isso ela era classificada como esquizofrenia porque era questão de alucinações e delírios. Só que ela tinha uma consciência porque aí ela fazia, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso. Fechava os olhos e aquilo desaparecia. Ela tinha plena consciência. Mas como ela vinha, né, de uma religião mais ortodoxa, é uma religião reformista. Então, pra isso era o demônio. Então, nós vamos ter que ainda existe muito esse arquétipo das questões mediúnicas serem catalogadas como questões de transtornos mentais. Você falou que, no caso da doutrina, ela já traz essa visão que vem de outras existências, né, essa origem. E a ciência, ela diz que a origem dessas doenças vem de onde? Como surgem? É isso que elas não têm. Fica a discussão. São questões internas, né, da pessoa que viveu numa família repressora, acrastadora, que criou os conflitos lá, infantis. É educação muito restritiva, né, com muitas frustrações. E quando ele chega a uma certa idade, ele vai externar, não vai conseguir lidar com as circunstâncias da vida, porque quando a gente fala do transtorno, a gente está falando de uma desassociação da pessoa com ela mesma. Ou seja, é tão difícil lidar com esses conflitos, eu não consigo lidar. E sempre vem um sentimento de culpa que eu começo a criar uma outra condição para eu poder lidar com esse conflito. Um exemplo concreto. Nós tivemos um paciente da religião, que vem a questão do não adulterar e em determinado momento ele faz uma viagem, conhece uma pessoa e ele tem uma relação. Quando ele retorna ao seu meio, começa pela sua formação religiosa, a pessoa não era permitida ele ter feito isso. Só que era aquele, que nós vamos chamar, aquela instância da personalidade muito rígida. Então você não se perdoa. E aí você começa a criar mecanismos, situações para você lidar com isso. E aí começam a surgir os sintomas, que é uma forma de você lidar com esse conflito. E o sintoma que ele desenvolveu, ele começou a criar uma ideia fixa que estava com a AIDS. Era uma época onde a AIDS se dava muito pela questão e fazia-se todos os exames, se fez abate tudo e não constatava, mas ele não tirava essa ideia de que tinha contraído uma AIDS. Vamos para a doutrina. Na doutrina nós sabemos que todo o processo obsessivo, ele começa com uma ideia fixa. E aí você vai abrindo e delatando, essa mente começa a receber influências, nós que acreditamos, de outras entidades que estão naquela mesma vinculação. E o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de emitir ondas pensantes. Porque quando começa em muito excesso, isso começa a lhe trazer um desconforto, uma inquietação, uma irritação, porque os pensamentos fluem a meio. E aí você começa a ter um processo de adoecer. E lembrando, Joana de Ângela, ela nos diz que as nossas vidas preguessas, onde nós tomamos algumas atitudes de formas não de acordo com as leis divinas, nós vamos cristalizar essas ideias, vai estar lá o registro do nosso perispírito. E quando a gente fixa, vamos desencadear. Estou trazendo um pouco da doutrina com o que a ciência diz, para que a gente possa fazer esse casamento e entender a visão que a doutrina traz, que ela abrange isso que a ciência médica nos coloca. Como é que a gente pode compreender e entender os sintomas? Às vezes, quando a gente vê alguns casos extremos, né, de acontecer crimes até decorrente de pessoas que tinham uma certa enfermidade psicológica, a gente diz assim, mas as pessoas do convívio diziam, eu nunca imaginei que ele tivesse algum tipo de problema. Era uma pessoa normal, né, não apresentava nada. Então, como é que a gente pode entender esses sintomas, né, e até para que a gente, no nosso trato, até com nós mesmos, a gente possa entender que aquele comportamento, aquele, não é, digamos, considerado normal, que algo está ali em discordância. Bem, de uma forma geral, toda sociedade, ela tem as suas normas, né, tanto que tem algumas situações que para nós vão ser, é um caso de não ser comum, não ser normal, e outras sociedades vão ser normais. Então, de uma forma geral, nós vamos pegar, né, os parâmetros, e aí, hoje, a própria ciência, ela já amplia mais esses parâmetros a nível sociológico, antropológico, biológico, né, que vamos ter também algumas psicoses de ordem, orgânicas, que essa é bem mais fácil de identificarmos. Então, vem algumas questões que é o isolamento social, né, de repente, aquela pessoa que conversa, não é conversar, mas que participa, né, na família, com os amigos, e de repente, ele começa a se isolar, né, esse é uma das características, quer dizer, como ele era antes, e como é que ele começa a se apresentar hoje? Aquela pessoa que começa a se irritar, de repente, até um copo, que se bota fora do lugar, antes não incomodava, e hoje, a pessoa, por isso, já começa no processo, como se fosse, assim, uma coisa fora, né, do contexto, uma coisa... Então, são esses pequenos sinais, que quando a gente fala de sintomas, a gente está falando de sinais, de como a pessoa era e como ela começa a se apresentar. Aí, daqui a pouco, começa a ver vultos, aí começa a ter, ouvir, né, vozes, que aí a gente chama vozes de comando. Aí é onde vem a grande linha tênue entre a loucura e a mediunidade. Porque, às vezes, são fenômenos, né, o despertar da mediunidade, se não se tem, né, o conhecimento que hoje a doutrina já nos traz, mas, antigamente, né, havia muitos casos, e é por isso ainda existe o preconceito de achar que a mediunidade, né, leva à loucura. E isso não é real, né, não é fato, muito pelo contrário. O que leva à loucura são, eu tenho esse potencial, eu estou com essas comunicações, né, esse intercâmbio com as outras vibrações, mais dilatada por conta da mediunidade, então, dependendo das minhas escolhas, se são escolhas de desequilíbrios, né, eu sou uma pessoa que vive das noitadas, né, de ambientes não tão salutares, então, essa minha mediunidade vai me desequilibrar bem mais do que você que não teria esse potencial mediúnico, constensivo, né, porque médio todos nós somos. Qual a importância do pensamento no nosso psiquismo? É fundamental, até a forma, é, para os materialistas, eles nem, muitos nem consideram a mente, né, eles acham que é o cérebro e não vê, não vê nem a hipótese de ser, de espírito ou algo. E nós sabemos que o pensante, né, o atuante é o espírito, então, o cérebro, ele apenas vai fazer o resisto desses pensamentos que o espírito, né, está emitindo. Então, se esses pensamentos é uma energia vibrante, são ondas, e eu tento, né, buscar de uma forma equilibrada, viver, né, de uma forma equilibrada, esses meus pensamentos, eles vão fluir mais harmonizados. Mas, quando eu começo com esse pensamento, né, de uma forma pessimista, numa autocrítica, numa censura, num sentimento, ele vai gerar vibrações densas e, de alguma forma, esse meu cérebro, ele vai se desequilibrar. Agora, não é o cérebro que se danificou, mas é os pensamentos, pelo seu teor vibratório energético, que começa a criar, vamos dizer assim, a energia é a 110, ele só suporta a 110 e, de repente, eu vou botar 220. Então, isso vai alterar, consequentemente, esse meu cérebro, né. Você falou aí com relação, a relação espiritual, né, que a gente vê essa questão da sintonia, da vibração. Quando a gente fala na questão científica mesmo, que a ciência fala dos nossos pensamentos, com relação ao psiquismo. Não, ela vê com o cérebro, é quem processa os pensamentos. A máquina funcionando. A máquina funcionando. Veja que é algo assim, a gente, às vezes, não para para pensar, mas muda totalmente o entendimento. Porque, quando eu vejo que é esse cérebro, né, para mim, é esse cérebro que constrói esses pensamentos, a memória. Então, eu passo a ver esse cérebro como centro condutor de tudo. E é interessante porque, muitas vezes, nós vamos ver pessoas, né, com psicoses, tendo alucinações, tendo delírios. É, aumenta-se a medicação e a pessoa não deixa. Porque se fosse algo fabricado no cérebro, no orgânico, no físico, né. Então, essa medicação, de alguma forma, é inibida, atuaria. O que acontece é que ela deixa mais lento, né, o meu pensamento vem, mas como esse cérebro, ele está com aquela medicação, né, para que você possa, eu coloco assim, aquela camisa de força, então ela vem mais lento. Mas ele continua tendo os delírios e as alucinações. E tem muitos que eles já conseguem lidar, eles já aprendem, né, que é essa proposta, né, do tratamento, né, nas instituições CAPS, que ele aprende a lidar. Eles já começam a identificar os sinais de quando eles lutam para entrar em surto. E aí, eles já chegam, já colocam, já vem, já entra a equipe multiprofissional tentando, né, ajudá-lo para que ele não entre nesse surto psicológico. E a perspectiva é a gente evitar os surtos. Porque quanto mais surtos eles têm, mais eles danificam esse cérebro, né, no sentido da atenção, da memória. Então, nossa perspectiva é evitar, porque aí nós vamos estar resguardando essa pessoa. E há algo, assim, muito importante, né, que aí Freud, ele foi um dos grandes estudiosos, ele traz essa psicose tirando um pouco desse foco orgânico e ele traz o delírio como um sintoma de cura. Ele coloca que quando, e aí a nossa perspectiva, né, da psicanálise não é ver esse sintoma, esse óculos, mas é a gente ver o sujeito que está nesse delírio, o que é que ele está querendo construir. Porque o delírio é a forma dele lidar com esses sentimentos de culpa, com essa autopunição que ele se coloca. E aí a gente vê o que a doutrina nos diz, o que a doutrina coloca, né, que nós não nos fixemos nos erros. Errei, né, que é a questão do pecado ou da culpa, né, como alguma religião traz. Porque se a gente fixa nesse erro, é como se a gente ficasse se martirizando, né. O sentimento de culpa é como se fosse uma raiva direcionada a mim por aquilo que eu fiz de errado. É como se eu não me perdoasse, que eu fico ali. É moendo, aí tento colocar no outro, que é para aliviar essa minha sensação. Então, quando a gente está buscando na doutrina, colocando, né, a transformação, a reforma íntima, que não se fixe no erro, cair, levanta e caminha, ela está trazendo de alguma forma uma terapêutica para que a gente não chegue a cair. E é tão importante que Freud, ele, compreendendo a importância na nossa personalidade da questão moral, ele cria uma instância chamada superego, que é essa instância que está relacionada à moral. O que a doutrina espírita nos traz, né, nessa perspectiva da reforma, da transformação, do nosso melhoramento. Interessante o que você estava falando, eu estava juntando. No início você falou com relação que a origem pode vir de outras vidas, né, mas talvez a gente esteja construindo nessa vida, né, uma doença que vai se apresentar na outra, como você falou, com relação a a gente errar, não aceitar e aquilo ficar... E aí começa, como você falou, aquele pensamento fixo, né, é engraçado como a mente da gente acaba nos conduzindo a essas condições. E o interessante, né, porque se a gente for imaginar o ser real, né, essa mente que se apresenta materializado aqui, é como o espírito tem, né, usando os seus atributos, pensamento, sentimento e vontade de se materializar. Então, nós somos essa mente, não esse corpo físico. O que é essa mente, a forma de como ele se manifesta emocionalmente, como nós estamos emocionalmente, vai estar falando da gente. É o processo de autoconhecimento, que é o quê? É essa busca de nós descobrirmos as nossas potencialidades do amor, mas que, no meio desse caminho, a gente encontrou alguns desvios, né, nos iludimos com as paisagens e a gente fez algumas escolhas indevidas. E esses registros ficam lá. Como nós temos, né, lapidados em nós as leis divinas, de alguma forma, a gente vai começar ali a se sentir, né, sendo acionado. Então, quando a gente vem, quando você coloca, né, nós estamos na família que merecemos, com as circunstâncias que precisamos, porque quando a gente fala o mundo de provas e expiações, nós estamos falando de um mundo de efeitos. Então, na verdade, nós estamos, como você colocou, a causa de hoje é o efeito de amanhã. Então, quando você diz algumas situações que me deixou, assim, traumatizada, nós não podemos esquecer que, de alguma forma, esses registros já existem anteriormente. E justamente por isso a gente não consegue lidar bem com ele agora. Aí fica ali, usando uma linguagem do interior, né, a gente fica ali engalhado, não consegue caminhar, né. Já existe uma linha aí, né. Já tem um fio condutor. Interessante. Eu acho que se a gente não observar a vida como sendo essa sucessão de existências e aprendizado, a gente não consegue entender determinadas coisas, não tem. Acho que é por isso que a ciência não chegou a um ponto determinante com relação a isso, porque ela não considera esse fio condutor que a gente... Aí limita, né, fica limitado. Você tenta encontrar explicações. Porque até a gente imagina assim, uma família que tem dez filhos, aí de repente acontece algo, né, vamos dizer assim, há uma separação. Para oito, eles entendem uma boa. Dois, cria e às vezes vão carregar para o resto, né, das suas vidas, essa dificuldade dessa separação dos pais. E por quê? Foi dado, né, aí a ciência diz, não, é as diferenças individuais. Mas como? Porque uns os outros... E a doutrina, quando ela vem nessa perspectiva da reencarnação, ela nos deixa lógica, né, é algo lógico, não é algo surreal de dizer, não, é porque é assim, é porque é um... Não, ela está dando mal. Não, é as histórias de cada um. E quando chegou aqui, nesse ponto, oito consegue caminhar. Aí dois ficaram nessa dificuldade de demutir essa situação e refazer. Você falou agora no livro que a gente teve o seminário recentemente de Rossandro, né, sobre auto-perdão, e ele contou justamente isso. O problema não está no problema, na situação, mas de como a gente processa essas situações. E essas, as existências anteriores, o histórico que a gente traz, né, interfere muito nesse lidar com as situações. Porque ela, além da sua bagagem, lógico que aqui eu não estou desconsiderando o ambiente familiar, porque aí você, às vezes, vai encontrar, né, uma estrutura, uma dinâmica familiar, que talvez você tenha esses limites, né, para desenvolver alguns transtornos, mas devido a todo um contexto, né, e às vezes até um contexto religioso que você comece, então isso lhe ajuda a você fazer essa travessia e não desenvolver. Mas nós não estamos aqui dizendo que a doutrina tem solução para a ação, são probabilidades, né, porque aí vai depender, como você colocou, da bagagem do que cada um está trazendo, que cada um construiu. Porque, na verdade, o que vai dificultar a nossa, os nossos desequilíbrios ou não, é a forma de eu me adaptar às situações que surgem. Sejam elas positivas ou negativas, né, porque, às vezes, é algo, é até bom, mas é aparecer uma promoção para eu ir para o outro lado do mundo. E isso, para a pessoa, vai ganhar mais, vai ter... E a pessoa começa, ah, eu não consigo ir, eu tenho... Da mesma forma as questões que tem. Então, se eu não consigo me adaptar às situações, isso aí vai criar um transtorno, um problema, um conflito. É o nome que a gente for aqui denominando. E com o passar do tempo, se isso começa a me afetar nas minhas relações com o outro, de trabalho, de convivência, aí passa a ser, realmente, um grande problema. Josi, a gente já falou um pouquinho disso no início, mas eu queria aprofundar agora com relação à mediunidade. Muita gente acha que, ou já achou, principalmente, antigamente, se achava muito que toda mediunidade era uma espécie de loucura, ou que todo aquele que começava a desenvolver um trabalho mediúnico acabaria louco, que uma coisa estava ligada à outra, sem solução. Então, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais com relação a diferenciar o que veria a ser uma manifestação dessa mediunidade que se apresenta ostensivamente para, realmente, um transtorno para que as pessoas possam entender melhor e diferenciar. Pegando esse gancho que você trouxe, essa questão da mediunidade e loucura, isso iniciou no início do século XX. era a medicina da época, ela coloca a questão do espiritismo como algo patológico. Então, os médios, eles traziam essa questão da autossugestão ou, então, de lubidriar a boa fé das pessoas e os médios, quando eles não eram penalizados criminalmente, eles eram internados em manicômio. Isso, principalmente, quando o Juliano Moreira, ele chega da Alemanha e ele começa a dizer que há uma ligação muito forte da mente com o corpo, já havia esses estudos lá na época, e ele traz como uma grande histeria. E aí vem Basílio Mendonça e ele tenta quebrar um pouco essa dinâmica com uma tese espiritismo e meta-psiquismo dizendo que deveria se considerar as questões psíquicas de uma comunicação com os espíritos em outras dimensões. Isso, ele se baseia no livro de Adolfo de Bezerra de Menezes, que é a loucura sobre o novo prisma. Então, essa questão que você coloca, ainda hoje existe muito, a gente encontra muito, principalmente dos médicos muito ortodoxos, voltado para a questão orgânica, material, da mediunidade com essa questão da loucura. Só que hoje, a Organização Mundial de Saúde, ele traz que, quando não se encontra sintomas orgânicos e determinado número de sintomas, alucinações, delírios, irritações, vai dando um aceto, ele passa a ser classificado como esquizofrenia. Inclusive, tem o CID, que nós chamamos, o F29, que são psicoses não orgânicas, não especificadas. Eu acho interessante porque se joga quando não consegue identificar determinados comportamentos dessa pessoa desde mais nova, esses comportamentos um pouco bizarros. Então, se joga nessa classificação. E aí, é muito interessante porque essa psicose, a esquizofrenia, ela eclode justamente no desabrochar da sexualidade. E, paralelamente, nós que estudamos a doutrina, é quando começa a desabrochar uma glândula, a glândula pineal, que é ligada à sexualidade. E se essa glândula que é ligada à sexualidade é ligada também à mediunidade, então há um forte componente. Se esse jovem não tem uma condução de determinados comportamentos, para que ele caminhe de forma positiva, com boas escolhas, vai haver essa interferência, mediunidade e a esquizofrenia. Então, como é que a gente vai poder diferenciar? Observando. Aí é quando nós orientamos. Aí já existe muitos psiquiatras que já aceitam. Aí nós recomendamos, orientamos, tratamento na casa espírita, tratamento psicológico, tratamento medicamentoso, porque às vezes chega em crise. E nessa observação, até porque, para a gente dar, no caso, o psiquiatra, aqueles fenômenos que a gente vai chamar queixa, como é que ele está apresentando? Ele vai dizer, olha, doutor, há um mês ele vem tendo voz e isso. Ele só vai diagnosticar com esquizofrenia se esses sintomas forem consecutivos por no mínimo seis meses. Porque se ele viu ontem e daqui a dois meses não aparece mais, é algo que foi circunstancial, pode ter sido, para quem é ortodoxo, pode ter sido alguma virose, uma febre, quer dizer, algo orgânico aí que houve essa alteração. Então, para se dar um diagnóstico, é observando, seja a ciência acadêmica, e aí vem com nós espíritas, que nós sabemos que temos que observar como é que vai se dar esse desenrolar. Porque a gente sabe que um processo obsessivo não é fácil de nós trabalharmos, porque há um processo de reeducação do outro, e muitas vezes são obsessões que você desencarnou, levou e está voltando, que aí vai ser muitos casos que despontam uns transtornos mais cedo, que já são processos obsessivos. Uma obsessão aí, um processo obsessivo, contínuo, intenso, ele pode realmente levar a pessoa à loucura? Pode. É muito mais comum do que o que a gente imagina, principalmente para aqueles que não, basta ver os exemplos que estão lá no Novo Testamento, que Jesus curou muitos obsediados. E aí você me fez lembrar de algo também que às vezes, para a medicina, como Jesus seria classificado, porque Jesus via, ele ouvia, ele curava, ele falava com espíritos. Então, veja que essa classificação desses sintomas, ele é muito subjetivo, porque inclusive a própria organização, ele diz que existem alguns países onde isso é mais aceito. Então, hoje, até essa questão cultural, para se dar o diagnóstico, tem que ser levada em consideração. Principalmente aqui no Brasil, onde existem muitas religiões que trazem essas questões metafísicas. Então, você não pode, isso, o profissional que está atento a essas questões. porque nós temos que ficar na observação. Dentro da doutrina espírita, esses problemas, esses transtornos mentais, eles são apenas uma consequência de, digamos, essas existências, como a gente falou, dessas coisas, aspectos que você não conseguiu trabalhar, ou, na realidade, às vezes, quando você até já nasce com um transtorno desse, isso tem uma finalidade, como a gente sabe, dentro da doutrina, todas as nossas dificuldades são pedagógicas. Ele tem essa finalidade pedagógica. Não, com certeza. Você está certíssima. Nada nos acontece que não seja num propósito de resgate, de regeneração, de nós podermos nos ajustarmos, porque quando o corpo ele vem apresentar esses sintomas, é como se ele estivesse exaurindo todos esses conflitos. É interessante que Floyd, ele diz assim, o inconsciente, ele tem uma linguagem sutil. Por quê? Porque você vai estar, o que está lá em desequilíbrio, ela vai passar o tempo todo procurando lhe passar essa informação. Então, o sintoma é uma linguagem desse inconsciente. E isso, para mim, fecha com que a doutrina atrizam o que a gente está dizendo. Os nossos desacertos, de alguma forma, nós temos que vir para repará-los, para nós nos adequarmos. O corpo, ele é apenas um instrumento. Ele vai receber esses desajustos, materialmente vai. mas é esse espírito que está se reajustando. Inclusive, Emmanuel, lá no Consolador, no livro Consolador, ele diz que é uma das provas mais difíceis, é a prova, né, dessa questão dos transtornos, porque é uma prova muito árdua. E realmente é. Tanto para quem passa, como para os familiares. e aí nesses transtornos a gente pode ter uma gama, né? A depração, que é uma das mais comuns hoje em dia, que algumas pessoas realmente não conseguem sair dela, né? É um transtorno muito grave e afeta fisicamente a saúde do paciente, né? Nós vamos ter, tem outra muito comum também, que aí você citou, a questão bipolar, transtorno bipolar, que é outro também. E aí é uma, é como se os dois fossem o mesmo lado de uma moeda. A esquizofrenia, né, que é uma das doenças, assim, que os familiares recebem com mais pesar, né, porque, de acordo com a organização de saúde, não tem cura, a esquizofrenia é incurável, né? Você tem a melhor, a melhor forma de se adequar, mas não existe a cura propriamente dita. Então, a esquizofrenia, ela seria esse embotamento dos sentimentos, das emoções. Você fica só muito a nível intelectual. e aí a gente vai ter na história, né, até aquele filme Mente Brilhante, né, que é um esquizofrênia, ganhou um prêmio novo. Eles desenvolvem muito intelectualmente, mas afetivamente, não. Já o bipolar, ele vai viver esse excesso de emoção. Como se... Está sempre nos extremos. Sempre nos extremos. Nessa emoção, né? Veja, e aí quando a gente vai para a doutrina, são as nossas dificuldades nessa área. Aquelas pessoas que se desequilibraram, né, intelectualmente, né, vamos dizer, criaram para dizimar a humanidade, povos, de repente, quando desencarnam, que entram em contato com essa realidade e realmente desequilibram, né? E aí, começam a apresentar os desequilíbrios. Da mesma forma, essas pessoas que passam a viver como se não houvesse amanhã, viver tudo que eu tenho direito emocionalmente, que também cria os seus desequilíbrios. Vamos ter também uma outra forma hoje que está muito comum, que é o que nós chamamos do transtorno de personalidade Baudelaire, que também conhecida como limítrofe. Aquelas pessoas que ela vive na normalidade para o surto psicótico. Ela está normalmente, de repente, ela entra no surto. É como se ela fosse aquela montanha russa emocional. Está aqui ansiosa e de repente, ela desce para uma depressão. E aí, vai ter alguns sintomas. Geralmente, são ideias suicidas, automutilação. Não porque na automutilação não é que ela queira morrer, mas é uma raiva dela mesma que ela tenta fazer uma cartaz e se mutilando. É aquela pessoa assim que vai de... Nós diríamos passionais, né? vivem intensamente aqui. Gosto, gosto, gosto. De repente, uma coisa mínima não foi feita como ela quer e ela vem para o outro contraponto. É... Pessoas que narram, né? De sensações, de vazio. Como se não encontrasse o seu lugar no meio familiar, no mundo, na sociedade. Então, hoje... E é interessante que a doutrina especificamente de Joana de Ângeles, ela nos coloca que são as enfermidades da alma. Então, isso aqui, tudo que nós estamos falando, os transtornos na visão da doutrina espírita, né? E através de Joana de Ângeles atrás, que são as enfermidades da alma e que são as que requer maiores esforços, né? Porque é por onde passa a transformação moral. É a nossa transformação de comportamento, de visão de um, do mundo, né? É o nosso melhoramento espiritual. A gente está chegando no finalzinho e antes da gente fechar, eu queria que você... Porque, assim, de uma forma geral, todos nós, até porque nós estamos num fone de expiações e provas, então, a gente passa por dificuldades, a gente passa por provações, né? A gente tem situações que realmente nos desequilibram, nos desarmonizam. Então, eu queria que você nos desse, assim, não só como psicóloga, mas como espírita também, esse caminho para quando a gente perceber que algo está nos tirando do equilíbrio, o que a gente faz? O que a gente recorre para tentar voltar ao equilíbrio e conseguir lidar com essas situações sem dar continuidade a esse fio e condutor que a gente falou? É, é bem interessante. A primeira coisa que a gente deve dar sempre em qualquer situação que começa a nos criar um desconforto é a gente voltar para dentro da gente, né? Por que é que essa situação, o que é que ela está me trazendo? Porque quando a gente começa nesse colóquio, a gente está se permitindo admitir, né? Que não é só o outro, mas existe algo que está me fazendo, né? Que lá dentro de mim tem algo que está fazendo com que essa situação me coloque nesse lugar. Então, quando eu estou nesse, né? Eu estou tendo a humildade que é o primeiro passo para nós adentrarmos o que o Cristo nos colocava, né? O reino dos céus está dentro de nós. Então, se eu não for humilde, eu vou entrar aqui? Eu vou querer me livrar dessa situação e eu começo a criar outras situações. Porque aí, de repente, eu vou dizer, ah, eu fiz isso por conta de Neto. Foi porque Neto puxou meu tapete lá no banco. O que ele queria ser o caixa. Então, eu começo com essas situações e eu não estou me vendo. Eu estou criando mais outros, né? Mais uns galhinhos. A segunda vem e essa é imprescindível. Prece. É muito interessante. Se nós tivéssemos ideia, o poder que a prece tem, não existia medicamento melhor. Porque quando eu faço a prece, eu faço esse recolhimento e eu consigo conectar com os benfeitores, com as energias salutares. e aí vão ser acionados em mim condições, porque nós temos as nossas bagagens positivas, de podermos refletirmos, de encontrar e de repente você chega e diz uma palavra ou eu vou a uma palestra ou eu vou assistir um filme ou escuto uma música. Algo ali é dito, é feito, é colocado que de repente é como se eita, caiu a ficha. Como antigamente a gente dizia. E vão sendo acionados esse circuito. e se eu vejo que eu estou com essa dificuldade e não consigo sair, aí é quando eu procuro um profissional que ele nada mais do que ele vai ser esse espelho, ele vai fazer com que eu consiga ver essas questões. É até interessante porque a gente falou no início o pensamento, né? O que é a palavra? A palavra é o pensamento materializado. Por isso que o Cristo dizia, minhas palavras não passarão, que tua palavra seja sim, sim ou não. Porque quando eu emito essas palavras eu estou emitindo o que eu penso, consequentemente o que eu dou. Então, na fala e aí vem a terapia, que é a cura pela fala, processo terapêutico, a psicanálise trabalha muito porque nessa fala eu vou falando, vou trazendo esses pensamentos materializados. eu posso falar uma interação aqui pra gente que a pergunta foi o seguinte, como tratar uma pessoa que vivencia essas síndromes? O que deve e não deve ser feito? a primeira questão é se ela está tendo acompanhamento médico, terapêutico, porque a gente é fundamental a gente escutar. A outra questão também, se a pessoa às vezes acontece muito, não aceita nenhum tipo de tratamento. Nós que somos espíritas, que acreditamos, aí é um processo de vibração, podemos fazer um tratamento espiritual por ela pra que ela comece, a gente diz assim, é como se a mente fosse esse chão e aí a gente começa com vibrações tentando fazer que ela vá aceitando, porque quando você aceita que tem a síndrome, é 50% do caminho do tratamento, mas quando você não aceita, você está lidando com uma outra dificuldade. Chega. Então a gente fica por aqui, como você disse, são temas que a gente tem que aprofundar um pouco mais e acho que nos próximos encontros a gente vai conseguir detalhar um pouco mais. de vocês, muito obrigada pela interação, pela participação de vocês, contamos com vocês no próximo domingo para mais um Ponta a Ponto, uma excelente semana a todos e fiquem com Deus. de vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto